Dono é lá de um comércio, né, na cidade de União É norte do estado ali, né, norte, né Norte do estado Meu amigo, ó, é a população Presta bem atenção, a população amarrou aí a suspeita Chamou a polícia e conseguiu devolver o dinheiro aí do dono do comércio Eu tenho um pra mim que... Região Metropolitana de Teresina, segundo o Carlos Webb Eita, mas aqui eu aprendo coisa, rapaz Coloca no ar, Fabrício Fabrício não, meu amigo Rafael, vai lá, Fafá A Daniele acabou sendo presa por policiais militares Na cidade de União, na região norte do estado do Piauí Já é uma velha conhecida por práticas de roubos e furtos Ela já usou até mesmo a tornozeleira eletrônica Desta vez, de acordo com a polícia militar Ela teria adentrado em um comércio naquela cidade Utilizando uma faca e tentado roubar cerca de R$ 70,00 de um idoso Proprietário do estabelecimento A população conseguiu pegá-la e a amarrou Os R$ 70,00 também foram recuperados Ela foi trazida aqui para Teresina Juntamente com o idoso e o filho dele Ela parecia desorientada, não sabia o que dizer Mas o certo é que é uma velha conhecida Apenas 21 anos de idade E que pratica vários crimes naquela cidade de União Aqui mesmo, na região norte do estado do Piauí É conhecida aí pelas práticas do roubo aqui A Daniele, da cidade de União Recentemente, roubo Ela chegou na residência do cidadão com uma faca E subiu uma quantia de R$ 70,00 do cidadão, do senhor de idade Ela foi amarrada pela população? Foi, foi amarrada pela população Ela atacou no emprego público? Não, na residência do mesmo Porque tem um comércio, já chegou Ela chegou e puxou a faca